Música É isso aí pessoal, estamos aqui na porta da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, você pode ver aqui. Dia de concurso, dia de ESA, escola de sargento das armas, que forma aí o nosso sargento do exército brasileiro. Pessoal capacitado de ponta em diversas áreas de atuação, como infantaria, cavalaria, artilharia, além de área de saúde, também logística, material bélico. É a espinha dorsal, com certeza, do exército brasileiro. Essa prova de hoje conta aí com as matérias de português, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil e também a parte de redação, tá? Então, é o concurso com mais candidatos que nós temos hoje, concursos militares federais. Tem aí esse ano a previsão de 94 mil candidatos concorrendo aí para algo em torno de 1.100 vagas, tá galera? Então, uma concorrência gigante para uma vaga nessa instituição que é o exército brasileiro. Muita gente buscando a estabilidade, os bons salários iniciais, a oportunidade na carreira de crescimento. Então, se você também tem vontade de fazer parte do exército brasileiro, ou da Força Aérea, ou então da Marina do Brasil, venha para o Pro Militares, que nós temos o curso ideal para você, para a sua preparação. E vamos conferir também, então, o pessoal aí entrando. Vamos pegar aqui alguém que queira falar com a gente, falar da sua preparação, falar do que espera do exército, da prova. Vem com a gente, que tem muito conteúdo aqui para a gente hoje. Estou aqui com a Evelyn, que vai fazer essa prova, vai fazer esse PSEX também. Perguntar para ela como é que foi a preparação dela ao longo desse ano, ou então ao longo dos anos. Há quanto tempo ela se prepara e como é que ela está fazendo aí para chegar nessa prova bem preparada? Bom, eu estudo oito horas por dia, é o único tempo que eu posso. Faço duas redações por mês pelo curso Pro Militares, assisto às aulas, faço bastante exercícios, assisto à monitoria. E isso tem me ajudado muito a me preparar tanto para a ESA e quanto para a ESPSEX, que é o meu foco. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esse ano. Nós também temos certeza que isso vai conseguir, torcemos muito para isso. Perguntar para você, na prova da ESA especificamente, o que você acha, vamos dizer assim, o mais difícil, o mais fácil da prova de hoje para você das matérias? O mais difícil? Não é o mais difícil. É a matéria que eu mais tenho chance de errar, que no caso, infelizmente, é a matemática. O meu grande problema é a falta de atenção nas questões, mas a português, história e geografia, para mim é bastante tranquilo. Eu estou preocupada mesmo com matemática, mas vai dar tudo certo. Matemática não vai ser o problema, com certeza. Não pode ser o problema hoje nessa prova. Tá bom? Evelyn, muito obrigado. Obrigada. Quero deixar algum recado para os nossos amigos aí, que vão ouvir sua voz, que eu considero muito tempo ainda aí, que vale a pena estudar. Fala para eles aí. Não desistam. Eu, no início, quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha muita dificuldade, mas estudo é repetição de matéria. Faz de novo, de novo e de novo que você vai conseguir. É isso aí, galera. Muito obrigado. Aqui estamos aqui na prova da ESA. Acompanha a gente aqui. Daqui a pouco vai ter os portões abrindo, mais de gente entrando. Então, fica ligado aqui nessa prova da ESA, que é a prova muito importante para a gente. Acompanha a gente aqui. Fala, galera. Prova da ESA aqui na UERJ, Rio de Janeiro. Estou aqui com o Iago e o Vitão. Com certeza aí, ano que vem, lá na escola, saindo das armas, cravando aí uma vaga no Exército Brasileiro. Perguntar aqui para o Iago o que está esperando essa prova de hoje aí. Cara, deixa eu te falar. Ano passado eu não vi ainda, não tinha conhecimento do curso de vocês. E fiquei por causa de uma questão de geografia, cara. A porra, foi tensa. Mas esse ano é só alegria. Depois das aulas de ontem, então, só alegria. E aí, Vitão? Já se imagina aí no Exército Brasileiro? Como é que vai ser? Vibração? Ralação? Com certeza, né? Depois dessa batalha aí de estudos, queremos colocar nossa farda camuflada. Mas estamos confiantes, né? Tem que confiar. E ano que vem, se Deus quiser, lá em Três Corações. No final do primeiro ano. E rumo ao Brasil aí, servir a pátria. Certeza. E aí, pessoal? Quer dizer, então, que você ficou em geografia, matemática, não para você não é um problema? Cara, eu acertei 10 de matemática. Acertei 10 de matemática. 10 de 12, tive uma média legal. Hoje tá bom também, 10 de novo? Hoje é 12. 12, né? E tu, Vitão? Hoje, para não gabaritar, ser humilde 11. Ah, é? O pessoal tá... Vê que o pessoal aqui tá com um clima bem descontraído, né? O pessoal tá bem tranquilo, com certeza aí. Vão cravar um notão nessa prova. E vão depois pra gente lá dar o feedback para a militares. Que a gente fica muito feliz, com certeza, com o nosso pessoal aí. Indo bem nos concursos militares. Olha aí. De nomeio. Quem sabe, né? Dessa vez saia o meu churrasco. Mas vamos lá. Cadê o tubuleiro? Aí, o tubuleiro eu paguei, né? Obrigado. Valeu, cara. Boa prova pra vocês, cara. Estou aqui com o Elon, aluno do Matriz Educação, que você sabe que é parceiro do Pró-Militares com o material didático. Elon, essa provinha pra você hoje, tranquila, né? Tranquilidade. Concentração, foco e só gabaritar agora. O Elon é da turma SpaceX, do Matriz Educação. Tá fazendo aqui a ESD, logicamente, pra também treinar. Também, quem sabe, né? Se puder, né? Passar e quem sabe seguir também. Mas o que você tá achando lá da preparação do Matriz? Nesse ponto, pra SpaceX, vamos falar da SpaceX, que é o seu curso, né? Muito boa a preparação. Os professores são bons, o curso tem uma infraestrutura muito boa. Assim, só tenho a agradecer aos meus professores e a todos os meus amigos de sala. E a parceria com o Pró-Militares, essa parte de mesclar o presencial com o online. Você usa bastante a plataforma ali, monitoria, as aulas que a gente tem gravadas ao vivo. Te dá muito auxílio essa parte do material didático? Sim, bastante. Que eu assisto às aulas e ainda vejo os exercícios com resolução. Que, pô, me ajuda pra caramba os exercícios com resolução. Que eu fico em dúvida e tal no exercício, aí vou lá, vejo a resolução do exercício. Pô, muito bom. Então, estamos aí, Elon. Com certeza vai tirar onda aqui nessa mini SpaceX, que é a ESA, né? Que não tem química, não tem física. Com certeza vai ter sucesso, vai chegar na prova da SpaceX muito mais confiante. E aí, eu vou lá, vejo a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri